Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês aí? Show de bola! Começando mais um dia aqui, mais um vídeo para vocês. Nós estamos aqui na Ilha Cumprida no Camping Namastê. Para quem não conhece, tem vídeo já no canal aí do Camping Namastê. E quem quiser seguir eles aí, arroba Namastê Ilha no Instagram. Beleza? Vou mostrar para vocês hoje um banheiro bem bacana, que é da Blue Camp. É um banheiro bem espaçoso e para quem quer ou vai para um lugar que não tem o banheiro e quer levar ou para quem prefere ter um banheiro próximo, principalmente para usar à noite, é uma boa sacada para vocês aí. Beleza? Então bora para o vídeo! Bom galera, está aqui. Esse é o banheiro, a barraca banheiro da Blue Camping, ok? Eu vou colocar em primeira pessoa e filmando para vocês que vai melhorar a visualização, tá? Bom galera, está aqui então. Vou mostrar para vocês. Dá um giro por fora para vocês verem aqui. Olha, tem as cordinhas laterais para você amarrar também, por causa, em caso de vento, né? Como aqui a gente tinha olhado aqui, não tinha... Opa! A gente está buscando foco. Como a gente aqui tinha olhado aqui, não tinha... É... Vento, né? Risco de vento, então nem está amarrado. Está tranquilo. Esse aqui é ele tudo por fora. Ele é um banheiro alto. Então mesmo se a pessoa for alta, está tranquilo dela utilizar. E aí aqui, a portinha dele, né? Deixa eu mostrar para vocês verem. São dois zíperes. E aí você pode enrolar ela aqui, ó, e prender aqui em cima. Eu vou fazer isso. Como eu estou sozinho aqui, eu vou enrolar e já chamo... Já ligo o vídeo de novo. Aí, ó, vou deixar ele aberto, que é para melhorar, para mostrar para vocês. Ó, então aqui, é... Ele não vem com piso, tá? Ele é só barraca mesmo, então o Wagner adaptou, ó. Essa borracha que ele colocou embaixo, ele comprou a parte. Aí ele colocou um lixinho ali, ó. E aqui tem o... O vaso sanitário dele. Esse vaso também é da Blue Camping. É, o feedback que a gente tem do Wagner aqui, é que o... Esse... Esse sanitário aqui da Blue Camping, ele é mais prático para você trabalhar com ele na hora do descarte. É, porque ele tem uma mangueira, um cano, né? A hora de fazer o descarte, que facilita para você ter menos contato com os dejetos, né? Ele botou um tapetinho aqui, ó. Né? E o sanitário. Isso aqui ajuda muito o pessoal que está do lado, ou está longe do banheiro, às vezes acampando, né? Ou está em um lugar que não tem banheiro, para ele poder utilizar durante a noite aí. Ó, galera, fiz um corte no vídeo aqui, para vocês verem o que eu estou falando aí do negócio do... Do cano de descarte. Wagner vai abrir aqui o vaso. Ó, esse é o cano de descarte que a gente estava falando, né? Então está ali, ó. E aí quando você colocar no vaso sanitário, onde você for descartar, você coloca esse cano, inclina ela e você não tem contato nenhum com os dejetos, né? Os outros é só aqui, né Wagner? É, uma rosca aqui, ó. O outro é uma rosca direto ali, você tem que virar ele na... Na onde você for descartar. Esse não, esse é só para um cano e facilita bem. Solta. Isso aí. E aqui do lado ele deixa sempre essa lata aqui, ó. Que é para, por exemplo, quando ele coloca o chuveiro aqui para tomar banho, para colocar as roupas dentro dessa lata, porque daí não molha, entendeu? Também fica mais alto aqui para colocar o papel higiênico aqui em cima. E aí aqui em cima vai o... É que ele não colocou, né? Não está aqui agora, tá? Mas aqui em cima é um chuveiro, ó. Se você quiser colocar. Pode ser tanto aqueles chuveiros portáteis de bombear, ou mesmo se tiver perto de energia elétrica, chuveiro com uma bombinha, né? Tranquilo. Aqui tem um saquinho também, ó, para você colocar, né? Seu, sei lá, shampoo, sabonete, os negócios para você poder pendurar e tomar banho aqui dentro. Eu vou entrar, mostrar eu aqui dentro para vocês verem como é que o banheiro é alto. Ó, aqui só para vocês terem uma ideia da altura do banheiro, tá vendo? Eu não sou um primor na questão da altura, mas só para vocês terem uma ideia. Eu tenho 1,72m e o banheiro está aqui. Eu tenho, sei lá, pelo menos 2m aí esse banheiro tem. Tá tranquilo. E aqui dentro quando você entra, ó, também fica tranquilo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Aí, tá vendo? O chuveiro vai aqui, ó. Então tem toda essa altura aqui. Bacana, né? Então para quem prefere ter o seu banheiro no camping, até por, sei lá, pela higiene própria ou se tiver um lugar que não tem banheiro, o banheiro não agrada, é uma forma também de poder se virar, né? Você mesmo. E aí é o seguinte, o pessoal sempre pergunta, eu estou sempre falando isso agora nos vídeos, questão de espaço, né? O Wagner tem uma saveiro, então ele carrega tudo na caçamba, o que facilita porque ele tem espaço para trazer todas essas coisas, né? Então, ó, ele traz o banheiro. Ele tem uma 6.3, que é uma barraca grande, ocupa bastante espaço no carro. E ele traz até a pia, que também já está no canal aí. Eu vou colocar o card para vocês em cima para quem não viu ainda os detalhes da pia que ele fez. Beleza, galera? Então é isso aí. A ideia era mostrar mais uma opção que tem hoje em dia para o campismo. O campismo estruturado, que a gente chama, né? E aí, para quem tiver interesse, já tem aí uma opção para poder utilizar. Valeu, galera! A gente volta no próximo vídeo, então. Fui! Tchau, tchau!